Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como desativar o espelhamento de tela da sua TV Samsung, a função para o seu iPhone ou iPad, você não quer que ninguém faça o espelhamento através desses equipamentos. Então pessoal, é muito simples, aqui nós vamos vir até a opção aqui do menu, aqui no menu você vai vir para o lado até configurações e vai descer a tela até todas as configurações, vai clicar em cima, aqui pessoal vai ter a opção imagem, som e conexão, é nessa opção que você vai clicar e vai vir para o lado, aqui você vai descer a tela até a opção configurações do Apple AirPlay e vai clicar em cima dele. E aqui pessoal, como vocês podem ver, o Apple AirPlay está ativado, ele está habilitado na sua TV e você quer desativar, é só você vir nesta opção aqui e clicar em cima e desativar. Pronto pessoal, já está desligado, ninguém vai conseguir fazer o espelhamento de tela na sua TV da Samsung. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.